Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Fubrocas. Olá! Boas noites! Tudo bem com vocês, meus caros? Um bocado não. Sabe quem é que nós temos cá hoje connosco, novamente? É o grande Guilherme Maia! Surpreise! Indahouse! Indahouse! Guilherme Indahouse! Está tudo bem, Guilherme? Está tudo ótimo e com vocês? Também! Impocável! Essas cripto-atividades desde o último episódio, has feito muita coisa! Como o tempo já passou, quanto é que foi? Desde 2019? 2020? Nós nem sabemos porque o Malman não é de datas nos episódios. Olha, Cássio, acho que foi em 2020. Eu também acho que foi em 2020. É capaz de ser em 2020. Já que ativeste duas vezes, portanto, acho que a última foi mais recente. Ok, sim. É possível. Na última falamos de Mika. Não é nada. Exatamente. Desta vez vamos fazer a versão 2 de impostos. É verdade, sim, senhora. Diz que é agora que se vai pagar impostos. Eu ia dizer isto. Isto é impostos V2, este episódio. Sim, sim, sim. É uma atualização. O regresso. O regresso. Então, parece que vocês vão todos começar a pagar impostos. Já começaram a preencher o IRS, por ano que vem. Vamos pensar como é que vão preencher isso. Nós dizemos que era só a partida de janeiro. Depende. Não é só se tiveres de vender alguma coisa. Ou também tens de declarar tudo o que tu tens. Não, não. É só se venderes à partida. Só se venderes. Só se venderes. Ok. E já há possibilidade de perderes tudo no acidente de barco. Não me esqueças, Malman. Mas já perdi. Já não tenho nada. Já não posso perder outra vez. O pão que não vai haver no mercado. Esta malta toda a comprar antes que ele esteja. Exato. Não faz um auto-rackpool e pronto. Ou a vender. Ou a vender. Ou a vender, exato. É melhor vender. Por isso não vais falar. Já agora, isso é uma pergunta interessante. Já agora, antes de mais nada, para dar o contexto. Se o orçamento de Estado para 2023, onde já contempla impostos para criptomoedas, coisa que... Cripto-atividades. 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 Cripto-atividades, porque senão a malta dos ativos, dos NFTs e Web3 e o caraça, fica logo cateado. É só cripto-atividades. Eu não tenho cripto-ativos. Já tenho cripto-atividades. Estou descansando. Não, não. Cripto-atividades. Cripto-atividades é o conceito de 2019. Lembra-te que todos os anos aparece um conceito novo. Agora é cripto-ativos. Temos que nos adaptar. Temos que ser sinceros que faz algum sentido, não é? Sim. Agora lá está. Engolva mais coisas. E até como temos agora a definição do próprio orçamento de Estado e também no MICAR, que um cripto-ativo é quase uma representação digital que representa valor ou direitos ou qualquer realidade e que seja armazenada eletronicamente, quase redistribuída. Ou seja, o que nós temos aqui no cripto-ativo, na verdade, é uma representação da forma de qualquer que seja na blockchain. Portanto, agora pode representar direitos, pode representar uma ação, que nós temos falado dos sacripto-ativos, quando na verdade são só instrumentos financeiros, pode representar um NFT, pode representar propriedade, pode ser um voucher, pode ser bitcoin. Portanto, pode ser realmente essa realidade de expandir-se considerável. As vendas são para euros, certo? Ou seja, imagina, só convertendo o ativo em euros é que isso se aplica. Ou uma venda de um ativo para Ethereum, por exemplo, que também se aplica. Isso é que é a grande questão. Começámos logo pelo difícil, não é? Pai, temos de começar pelo difícil. O fácil não é para o cripto-café, eu já tenho dito mais do que uma vez. Vou brincar. Não, lá está. Qual é que é a grande preocupação aqui que há e que se calhar é de uma das duas questões, ou de três questões mais alarmantes do seu segmento de Estado? É que, pelo que me parece que está redigido, é que efetivamente qualquer compra e venda que ocorra, mesmo entre cripto-activos, está sujeita à tributação. Ou seja, mesmo limite máximo, vamos pressupor, não achar que só faça uma troca de bitcoin para Ether, no mesmo ano, à partida, tem que calcular. Ah, ainda devemos incluir as fichas, ou seja, é que o pesadelo... Mas em euros, não é? Não importa. E a cotação é na altura? Ou quando paga o imposto? É que a cotação é o valor do mercado. É o preço de mercado naquele dia. Epá, as ganhas de autoridade tributária é onde teria um sistema de... É um pesadelo. Isto é um pesadelo porquê? Porque não é o resultado líquido. Ah pá, e a partir do resultado líquido tem que implicar, incluís as FIIs, porque é um custo que tens com a transação. Ah, portanto, quer dizer... Como é que... E o slip-ups? Quanto é que foi o slip-ups? Ah, pronto, lá está. Pode haver esse problema do slip-ups também. Isto é que é a grande questão. Não, por exemplo, pode-se porém colocar em cima da mesa duas, eu diria, duas realidades distintas. Uma que é efetivamente uma pessoa que até tem Bitcoin. Pá, devemos dar menos de um ano, mas realmente troca por Ether porque considera que a Ether vai subir mais, pronto, Bitcoin. Pá, e é um caso esporádico, não é? Aquele carácter da habitualidade, se é ou se não é, fica naquele regime dúbio. Mas, aparentemente, se foi menos de um ano, realmente vai ter que ser calculada a mais-valia, se houver ou a menos-valia. Pronto, esta questão é a primeira questão que existe, assim, algumas questões, mesmo para aquela pessoa que só faz uma troca no ano. Mas deixa-me só fazer uma pergunta. Desculpa, interromper-te. Força, força. Mas, nesse caso, não há bem uma mais-valia, nem uma mais-valia, nem uma menos-valia, porque tu trocaste, vamos supor, o exemplo todo este, a pessoa comprou Bitcoin, pá, e no mesmo ano, passado seis meses, ela tem Bitcoin e diz assim, pá, pá, eu quero Ether e Tere, troca o que tem de Bitcoin por Ethereum, certo? Nem que para a pessoa, ela nunca fez nenhuma venda, ela trocou Bitcoin por Ethereum, mas ela não vendeu o Ethereum, nem por Bitcoin, nem por Euro. Certo, mas, pá... Estavas a minha pergunta? Não, vendeu o Bitcoin por Ethereum, nesse caso, e pronto. Não, não, ela vendeu o Bitcoin por Ethereum, certo, mas... Pois, pois. Não há... Como é que há uma mais-valia ou menos-valia? Há uma cotação dos... Há uma cotação, já, de um valor de um imposto... Faz a permuta, não é? Exato, exato. Porque estás a realizar uma creche em patrimonial sobre o ativo que tinhas originalmente. É mais esta... Aqui a questão. E de fato está de fora, suponho. Já lá vamos. Mas, agora, eu aqui gostava de saber da opinião do Ricardo, visto que... De quem? O senhor Riclas. Ah! Riclas, a troca de cripto para cripto é considerada troca ou é uma permuta ou whatever? O que é que tu consideras? Eu considero-me... Eu considero-me uma troca, não considero-me uma... Ou melhor, considero-me uma permuta, peço desculpa. Porque é uma... É uma troca entre ativos da mesma espécie. Exato. Ou seja, na tua opinião, esta parte aqui estava livre de imposto? Deveria estar. Mas, atenção, que o livre de imposto é... Teria que se calcular de alguma forma qual é que é o investimento inicial. Ou seja... Isso aí, por exemplo, sempre não é a entrada dos euros, por exemplo. Supondo aquele exemplo que o Guilherme estava a dar bocado, só para manter... Mas depois como é que fazes a quem... Eu dou-te uma bitcoin e tu a partir daí ganhas mais bitcoin? Não, mas isso é na volta, não é? Na ida nunca ganhas mais bitcoin. Na ida estás sempre a ir para outra moeda. Na volta é que podes ganhar mais bitcoin, não é? Não, eu dou-te uma bitcoin. E depois tu fazes... Trocas por ETH e depois trocas por outra coisa qualquer. Sim. Ou trocas só por ETH e depois vendes ETH por euros. Pronto. Pronto, mas aí já é uma venda por euros, não é? Bem, mas o que eu quero dizer é como é que vais calcular o imposto. É sobre... Sobre os euros que entraram ou sobre a... Ou sobre a... Não, não entraram euros, simplesmente desde uma bitcoin que a altura da relação valia x. Certo, certo, certo. E acerta o valor da aquisição porque agora mesmo as transmissões gratuitas estão sujeitas a imposto que é outra barbaridade. O que eu quero dizer é que tens sempre que ir ver o valor da aquisição inicial das mulheres. Mas isso pode ser extremamente... Quer dizer, isso em teoria já era o que já se aplicava em regra aqui para estares seguro. Se colocaste um bitcoin e na verdade tens 10, quando tu retiras as 10 bitcoins está a partir das que dar uma justificação onde é que vieram os outros 9. Isso já se sucedia que aquele 1 tem justificação porque foi dali, não é? Sabemos que adquirimos um bitcoin, agora estamos a vender um bitcoin, mas onde é que vieram os outros 9? Mad Games, bro! Mad Games, bro! Mad Games, that's it! Sim, mas depois escorri-se tudo e pronto. Pois, isso é que é a questão. Mas faz algum sentido, não é? Claro! Se não consegues justificar de onde é que eles vêm é tudo lucro. Pois, e na poeira é isso, imagina, se tu não queires justificar, porquê é que não queres justificar, não é? Porque sabes, realmente, que há alguma incidência que tu não queres pagar. Portanto, há sempre toda esta presunção ao contrário, se há de ter de desconfiar, eles obviamente partem do pressuposto da boa fé do contribuinte na sua declaração, mas se houver algum motivo de desconfiança, eles têm o direito de fazer perguntas, e se desconfiar realmente podem avançar, não é? E aí realmente tem que se justificar. É isso, e tem que se justificar até à origem, seja com a letra da lei que está agora nos criptoativos, seja atual. Ou mesmo que seja na que nós desejaríamos que estivesse. Qual é que seria a diferença? E lá sai, isso é aquele pau dois gumes que eu diria aqui hoje para dois gumes, porquê? Porque imagina, qual é que era a Pandora Box que podíamos abrir aqui? E quando digo Pandora Box é de uma perspectiva já mais política e não obviamente para o utilizador, porque seria muito mais benéfico para nós. É que se nós conseguíssemos isentar as trocas de cripto-ante-cripto e fosse realmente o valor de aquisição em euros e depois o valor de realização em euros, farias com quase com que o trading fosse admissível. Porquê? Porque imagina uma pessoa que faz duas mil trocas por ano, mas é tudo em DeFi, torna aceitável e torna uma atividade recorrente. Tens assim tantas trocas por ano ao ponto de não te conseguires ir buscar um histórico no fundo das tuas transações e depois obviamente não há software para isso, é uma dor de cabeça gigantesca, mas a partir de que consegues ir buscar esses dados. Se realmente tens esse tipo de atividade então deves-te enquadrar como um trader, mesmo que não seja o trading normalmente associado ao que nós conhecemos, que é uma pessoa num exchange a fazer compra e venda é mais derivados e alavancagem, nem tanto ativo. Em teoria seria a tua atividade profissional se tens assim tanta troca que não consigas depois declarar. Porquê? Porque aqui, lá está, aqui o que nós temos que realmente entender é, agentes ou pelo menos o conceito de o que é que é as mais-valias, as mais-valias é muito perante aquele conceito do infall gain, que são os ganhos inesperados. Ou seja, aquilo que efetivamente beneficia de uma isenção mesmo pelo seu espírito são aqueles ganhos. Imagina uma pessoa compra bitcoin, esquece e vende. Não é uma pessoa que troca bitcoin por retirar-me por bitcoin, por bch, por vai para DeFi, vai testar protocolos, vai fazer as suas atividades, pronto, quer testar os protocolos e por acaso ganha uma fortuna. Não é isso que está aqui a tentar ser isento. Nem nunca foi, nem nunca será o interesse. Aqui o interesse, eu diria, da minha perspectiva do rolador é, pá, realmente quer aquilo onde havia a lacuna, que é quando é uma atividade profissional, quando não é recorrente, quando não vem do staking, pronto, já vamos discutir a seguir, quando não vem de determinadas atividades, quando é mesmo, eu tenho bitcoin, espero 10 anos, bitcoin vale uma fortuna e eu vendo. Ó pá, isto é que está isento. E é só isso, é de teres um ativo, esperares, teres um ganho inesperado, mesmo que seja uma especulação do teu lado quando a compras, ó pá, e é completamente impossível de até provar que tu compraste com um interesse especulativo ou com o interesse de revenda, mas sim com perspectiva de investimento, pá, tu compras um ativo, ele valoriza excepcionalmente tem mais ou menos como comprar uma casa, e vais sempre para fazer treino de casa já é a tua atividade. Exatamente. Normalmente já tens uma empresa, sim, é exatamente essa a lógica, é se tens uma coisa e vendes passado muito tempo, tens o regime das mais valias para isso. As ações, pode, é um bocadinho diferente, a não ser compras e vendas muitas, efetivamente, há ali, lá está, é aquela questão que sempre discutimos, que é o que é o carácter da habitualidade, não é? E o que é que torna admissível até se tornar habitual. Mas isso continua na zona cinzenta, não é? Se calhar 10 trades são aceitáveis, se lá está se quer comprar Bitcoin uma vez e trocar por Ethereum num ano, opá, se calhar não entra na categoria B, é um bocadinho absurdo. Mas se calhar já entra nas mais valias e temos que pagar 28% sobre a diferença do preço do Bitcoin da aquisição e a realização para Ethereum, que também entra noutro absurdo. Portanto, esta acho que é a grande temática que está a ser debatida e é extremamente problemática que é mesmo esta, porque se nós aplicarmos uma isenção em cripto para cripto, estamos a isentar também o trading, porque toda a gente vai passar de, e até era ideal, não é? Centralized Exchanges para DeFi, porque afinal agora é DeFi, e tu troca quase direta, quase uma permuta direta entre ativos e então estamos todos isentos. Exato. E depois chegamos ao fim, passado um ano e vendemos o ativo final que temos e pá, e realizamos zero. Estamos isentos 100% das operações que realizamos desde a GENES até o término. Se estamos a favor disso ou não, lá está mais uma vez, para mim também era fantástico. Só que agora temos que ver sempre a perspectiva do, eu diria quase, deixe-me só fazer uma pergunta. Mas então vamos, olha, só para simplificar, vamos considerar que essas são as duas hipóteses que existem. Pai, que não há intermediário, que é pá, cripto para cripto vai ser taxado ou então o oposto estava a dizer agora, pá, não há taxado cripto para cripto e o pessoal vai para DeFi e bala. Pá, parece-me que a primeira opção nem se quer é bem e se coível no sentido em que se parece-me, pá, tipo, eu estou a pensar a ser um bocado honesto, não é? Que é, pá, se isso for a opção que eles tomam, pá, ponto, na minha parte o pessoal não vai compreender por não querer, é porque, pá, tipo, um gajo tem um histórico tão grande que pelo amor de Deus, tipo, esquece isso, não vale a pena, pá, não vou olhar para trás, não vale, não consigo, mesmo que eu quisesse, já há tanto tempo, pá, nem vale a pena, trabalhar é tão grande, pá, caguei. Mas não é no mau sentido, é do género, é dir, eu não consigo, chegou um ponto a que é... Não é excluível. Não é excluível, eu sei lá qual é que transação corresponde, não consigo, não sei, não faço puta de ideia, são tantas que não dá, é impossível. Repara, aqui temos lá duas situações, estás a ver muito a perspectiva do utilizador da Europa e eu também defendo essa perspectiva, mas vocês pensarem... Não, não, isto é uma pergunta, é só uma pergunta, porque a pergunta é, na realidade as pessoas vão respeitar isso, é porque não parece, percebes, tipo, na prática ninguém vai respeitar isso, parece-me só a partir daquele, aliás, vais respeitar-se a partir daquele momento, não é? Mas mesmo assim, pá, mesmo assim não sei... A partir daquele momento vais à procura de conseguir justificar aquele valor. Pois, exato, sim, talvez por aí, talvez por aí. Posserem se encontrar o suficiente para justificar aquele valor e não mais que isso. Talvez, o problema aqui que nós temos a ver, é, a primeira situação, lá está, que estamos aqui e que temos que pensar, o que o regulador quer saber, ou neste caso não quer, o que se importa é realmente enquadrá-lo fiscalmente. Ou seja, o pesadelo de realmente conseguir, ou até o pesadelo para o contribuinte de conseguir provar na que efetivamente vieram as mais-valias se ocorreram se está sujeito em isenção ou se é categoria B, isso é outra questão. Ou seja, aqui fundamentalmente estamos a tentar desenhar o esqueleto daquilo que deve ser o enquadramento fiscal deste tipo de atividades, ou mesmo da venda e compra e venda dos criptoativos. Outra questão é realmente aquilo que implica por trás da behind the scenes, por trás da cortina um bocadinho de como é que isso depois vai ser realizado. Até porque, imagina, há sempre aquela presunção que o contribuinte é que tem a obrigação, não é? E está de boa fé a declarar os rendimentos que efetivamente o futeve. Como é que ele vai fazer isso que estás a dizer? Tipo, é impossível. Às vezes pode ser tornado-se impossível. Mas se chegas a um ponto em que é impossível... Repara, não é realmente no sentido que eu nunca converti para euro. Percebes? Ou seja, mesmo que eu quisesse fazer esse exercício, eu podia fazê-lo, mas na prática não é um rendimento, porque eu nunca tive um rendimento disso. Percebes? No sentido de, comprei coisas, mas nunca vendi. Eu vendi entre criptomoedas, mas não foi com o intuito de realizar. Foi com o intuito de realizar um dia qualquer, estás a ver? Mas não foi, ainda não chegou o dia. Percebes o que eu estou a dizer? Certo, certo, certo. Na perspectiva do Estado pode dizer, ok, mas essas trocas também têm de pagar imposto. Está sempre a crescimento. Estas trocas iam-te obrigar a ter sempre um recorde do que estás a fazer? Não, mas nós temos um recorde. Está na blockchain. Sim, sim, sim. Mas obriga-te a ter um recorde com os valores em euros. Lembro, também tens. A blockchain também te diz qual é esse valor. Não diz. Não seja por aí. Isto é em dólar, em dólar, em dólar. Contra a 0, normalmente. Depende. Os exploradores podem dizer, mas também não sabem qual é que é o índex que eles utilizam para tornar aquele valor, não é? Exato, mas o que é que vais usar? Isto era a questão, tipo, qual é o índex que vais usar? Isto é outra, e neste mesmo ponto. Isto é outra questão que vamos seguir. Mas isto até não era difícil aí as ver a cotação daquele dia, daquela hora, se fosse preciso ou média, pá, não interessa. Ah pá, e já circulares outras organizações tributárias com anos. O que é que faz sentido? Imagina, é a tua escolha. Tu escolhas o valor do mercado que queres. Obviamente, que queres, quer dizer, dentro de index aceitados ou preços aceitáveis. E depois, tens uma obrigatoriedade de X anos, vais ser permanecer com essa cotação desse prestador de serviço do índex, ou realmente há esse tipo de dados. Pode ser um enter scan, whatever, o que tu quiseres. Pode ser, exatamente, é o que tu quiseres. Mas, depois, tens a obrigatoriedade de manter sempre esse valor. Mas voltando atrás, pronto. O que é que acontece? Também temos que pensar é, estamos a pensar muito na perspectiva também, que efetivamente este tipo de registro está na blockchain. Mas se tu pensares nas ações, obviamente há sempre uma realização para erros, não há provavelmente permuta entre ações. Mas todo esse registro tu nunca tens que o fazer. Ou seja, há um intermediário financeiro que tem quase a responsabilidade e obrigatoriedade de fazer esse registro por ti. Ou seja, se comparar já com o Tradeify, a finança tradicional, para eles isso não é um problema. É por isso que eles concebem pelo menos também não, se calhar estão a conceptualizar o DeFi como um problema ou uma realidade. Porque para eles é, opa, os exchanges, os exchanges é que tem a obrigação, como já tem, de um recorde daquilo tudo que tu lá fazes. E tu até podes exportar para PDF, para Excel, seja do que for, e realmente tens o teu reporte todo de suas ações que foram realizadas naquele intermediário, pronto, não é financeiro, neste caso, intermediário de que é o prestador de serviços criptativos. Agora, quando estás em DeFi, opa, se tu queres optar por DeFi, isto é o que o legislador pode dizer, se queres optar por DeFi, tu é que tens de ter a responsabilidade de teres uma forma de obter esse registro. E tu tens, exato, esse, o meu ponto nem é a questão de conseguires obter, é, pá, a complexidade do que tu estás a fazer, pode ser tanto, e tu não estás, mais uma vez, tu não estás a retirar rendimentos no presente, tu podes estar a preparar rendimentos futuros, percebemos o que eu estou a dizer, ou seja, tu podes ser obrigado a vender uma parte do que tens para cobrir aquele imposto, pá, mas isso é ridículo, devido que muita gente faça isso, pá, honestamente. Não, mas eventualmente também há de ter provedores de serviços que facilitem esse tipo de serviço. exatamente, vai ser o novo serviço que vai aparecer. Vai ser um novo negócio. É pá, repara, devido por um motivo, porque isso já é, já é supostamente, já é o regime que existe em alguns sítios, e pá, e quem é que faz isso? Nos Estados Unidos já há várias empresas que já fazem isso. Se for a DeFi custodial e tal, está tudo na tua ordem. Não, não é isso, mas quem é que utiliza essas empresas que estejam em DeFi nos Estados Unidos? Não, digam-me. Mas está na tua wallet, só testar o endereço da tua wallet, está lá tudo, não é? Com o contrato, se é que interagiste, quanto é que recebeste ou não, não é? Acho que é devido que funcione assim, porque tipo, olha, vou dar um exemplo, nem os portfólios trecas têm os contratos todos, portanto, quanto mais, pá, percebemos o que eu estou a dizer? Nem os portfólios trecas que usam na, tem boés e normalmente os mais atualizados, nem esses têm, quanto mais, tipo, eu só estou a dizer isto numa perspectiva lógica, estás a ver? Sim, sim. Pá, qualquer gajo nos Estados Unidos diz que utilizo DeFi, pá, devido muito que utilizo esse sistema, pá, pode utilizar, mas, pá, nunca ouvi tal caso. Eu no Reddit já vi várias histórias de malta a falar sobre isso, quando tinha que declarar que utilizava a empresa X ou o software Y para poder calcular os ganhos. Ok. Portanto, não estou a ver a nossa realidade a ser diferente. E nos Estados Unidos já é um problema e já é uma realidade há alguns anos. É uma realidade? Por isso, eu estou a falar disso. Eles até dizem que são maus os serviços que existem, mas existem, de alguma forma. Pá, se calhar não conseguem incluir tudo e lá se calhar alguns contratos de DeFi podem não ser incluídos e pode haver ali uma margem de dúvida, mas a partir da se calhar grande parte... Ou seja, se não é incluído como é que não pode ser justificado? Sabes o que eu estou a dizer? Ou seja... Ah pá, aplicou na mesma em caso de dúvida? Pá, e tudo? Em caso de dúvida tributa-se tudo. Quer dizer, aqui por acaso em Portugal fez-se o contrário pela primeira vez, diria eu, está em caso de dúvida não se tributa nada porque ninguém sabe nada. Foi aqui o que aconteceu estes anos todos. E o staking que vieses falar? Há bocado. E o staking? Or o staking? No chat do stream. Ah, já tens um... O CryptoTax Calculator. Vê-se? É um serviço. Só orta-o e ortax nightmare, veja, literalmente, o moto deles é aquilo que estás à procura. Estás com um pesadelo a ver a tua história e que tens aqui alguém que te ajuda. É verdade, aparece aqui em MNX, Ok. Como é que isto se faz com o Monero? Como é que isto se faz com o Monero? Como é que se faz com o Monero? Lá está, Monero, às vezes a cache ainda é um bocadinho de dúvida, a meu ver, mas o Monero vai estar... Está off the grid, nem entra, estás a ver? Está off the grid. Mandas um grid se caindo da tua carteira e pronto. Não, nem vai haver prestadores de serviços que aceitem, vão ser proibidos, portanto, o Monero está completamente off the grid. Acho que honestamente isso é uma realidade que eles não lhes importam neste momento. Pronto. Ou quer dizer, não conseguem simplesmente, aí é a mesma impossibilidade. Técnica... Os caras ou menos que não querem pagar impostos... Olha, eles fazem, eles exportam Portugal, aquele que tu mandaste, Riclus, by the way. Diz? Este gajo que tu mandaste dizem que fazem suporte Portugal, ou seja, tipo, devem ter as nossas whatever tax laws, não sei. Pá, pelo menos de preciar aqui. Sim, até podem dizer isso, mas é tipo, vais lá... E o ontem. Não devem dizer nada. Como é que é mesmo? Qual é o porcentagem, qual é o valor aqui? Qual é a tributação? Como é que funciona? Qual é o valor a tributar? Eles é que vão perguntar-te isto, ou não és tu que vais dizer? Claro, certo, certo. Há próximos a agir, portanto, um ferramento interessante. O staking, o staking que a meu ver é... Isto é a primeira coisa que eu encontrei. É o outro pesadelo. Portanto, aqui temos que distinguir duas coisas, dois cenários possíveis. Primeiro, mais uma vez, acho que o legislador aqui não estava muito preocupado em perceber o que é que é o staking de DeFi, o staking enquanto depósito de cripto para prestadores de serviços. O que eles já haviam de staking era proof of stake. Ou seja, vamos chamar o forging para distinguir os dois conceitos. Ou seja, staking enquanto, digamos quase, prestar um serviço à rede, em que estamos a validar ou contribuir para a rede e o rendimento obtido dessa contribuição é que é o staking em si, ou o juro que recebemos. Nesse caso, não é juro, é um pagamento pelo serviço que está a ser desempenhado. Portanto, o que nós vemos aqui é efetivamente o reflexo disso neste novo orçamento de Estado, que é ele prevê que na categoria B, por exemplo, já seja incluída, e passo aqui a citar, deixe-me só abrir aqui o documento no sítio certo, está aqui, operações relacionadas com a emissão de criptoativos, incluindo a mineração ou a validação de transações de criptoativos através de mecanismos de consenso. Ou seja, lá está a validação de transação de criptoativos através de mecanismos de consenso, qualquer mecanismo de consenso, qualquer que seja, independente da forma como é, e entra aqui nesta categoria B, os rendimentos provenientes dessa atividade. Mas isto, esta realidade só se aplica um, há este pressuposto que é incluindo, faz parte da emissão de novos criptoativos ativos, ou seja, sempre em relação a mecanismos de consenso, nem que há um incentivo económico e que realmente há uma recompensa por fazer parte do trabalho, e que valida as transações, a não ser que seja, pronto, mineração que está lá incluída de outra forma. Portanto, não há forma alguma do DeFi estar aqui incluído. É impossível maneira alguma incluir. até podemos dizer que se calhar eles achavam que isto era suficiente, mas provavelmente por desconhecimento não está incluído. Claro, azar. Mas nesse caso, assumes que o staking em DeFi conta a 100%. quando compras, ganhas um token, vais ter que descontar os 28% desse token. É exato. Há um grande... Pois é. Aqui é que é o grande problema. Depende do tempo, não é? Não, é. Não, é. Não, é. Não, 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 não. Não, não, não. E é uma dúvida. E não há valores máximos ou mínimos, tipo escalões? É tudo igual? É tudo igual. A não ser que faças englobamento. Na categoria B... Eu ganho 10€ ou 1 milhão, é igual. É a não ser que englobes. Ou seja, vamos a partir de uma taxa autónoma, uma taxa liberatória que se aplica a estas situações. Na categoria B, no caso do mining, nem por isso. Portanto, compensa até quase fazeres uma empresa se for realmente considerável. Tem que ter uma dimensão costral, pronto, ao ponto de compensar efetivamente teres uma empresa, mas à partida, pronto, não há ser de grande problema. Até por vamos ser sinceros, se for uma operação pequena em casa, é impossível. É impossível. Eles nem querem saber disso, sabes? Claro, exato. É por isso que acho que eles incluíram aqui na categoria B só para trazer uma certeza porque havia sempre muitas dúvidas. Ai, o mining, não sei o quê. E havia sempre questões à volta disto. Ah pá, só são empresas pequenas. Claro, são empresas nas chatinhas. Se for uma rica em casa, ninguém quer. Uma rica em casa, o teu custo da cidade à partida. É um aquecimento. Será superior ao beneficiário. Especialmente agora com o Merdes, não é? Exato. Com o mining caseiro quase que pode se tornar, pronto, a exceção do Moneiro. A questão do mining acho que se punha no sentido em que é uma, mais tendo payouts constantes, não é? E depois a questão de um ano se aplicar, tu imagina, estás a minar e recebes um pagamento por mês, não é? E depois põe naquela porcaria pampa e tu vais vender as moedas e ok, então acho que eu minei há um mês também. Ah ok. Ou seja, o que acontece? Nesse caso, o que se tributa inicialmente pela categoria B é o valor de aquisição do token que recebeste a mineração. Ou seja, imagina o caso prático. A janeiro de 2020 e pronto, se está a dezembro de 2022 é mais fácil, recebes uma Bitcoin. Vamos imaginar. E o Bitcoin vale 20 mil. Pronto, a categoria B ou o rendimento que vai ter que ser o imposto a ser duplicável é sobre estes 20 mil. Mas tu vendes já o passado um ano, já para janeiro mas de 2024, ano e um mês, 30 mil. Os 10 mil euros de diferença vão estar isentos porque já tens o que tive há mais de um ano. Se este o valor de aquisição foi 20 mil, tu já pagaste o imposto sobre os 20 mil porque veio da mineração. Eu vendi um Bitcoin que supostamente foi o que eu minei há um ano, mas o entretanto estava a minar na mesma, não é? E já não tenho um. Mas isso é contabilidade, não é? Isso é a questão da contabilidade que é qual é que o Bitcoin estás a minar e a partida podemos dizer que é o first in a first time Qual é que o Bitcoin estás a vender? Se eu só vender um... Faz isto em FIFO. Faz o FIFO. Se vender mais, já. Se vendes mais há uma questão, não é? Quer dizer, onde é que veio o outro? Pronto. É a partida de ter sido a mesma proveniência portanto aplica-se as mesmas regras. Isso do FIFO até pode ser interessante no sentido que imagina estás a vender um Bitcoin tens dois Bitcoins tens um que tem 11 meses e tens outro que tem 1 mês pode compensar vender o que tem 1 mês e esperar mais de 1 mês para o outro ficar isento. Sim, mas é é um bocadinho indiferente não é? Porquê que importa vender-se o primeiro ou o segundo? Não, porque se esperares mais de 1 mês o outro fica isento porque já tem mais de 1 ano. Ah, se quiseres se precisares mesmo de vender antes do outro passar o período dos 2 meses. Ah, sim, sim, claro mas aí escolhes tu a partida da escolhes tu. O FIFO não se faz é mau. Então, mas há bocado estávamos a falar ou seja de staking ou seja operações em DeFi Ah, a voltar isso sim. Pronto, vamos supor pá, entras numa pool de staking e que tem término daqui a 2 anos. Isso é mas isso já é outra questão mais ainda mais específica ou seja que todo o rendimento que é obtido é reinvestido para o stakeholder. não, não, não não, não não, não imagina vamos escurar um bocadinho ao FIFO porque não começaste pelo mais fácil ok tu não entraste na pool há um ano sempre já e não havia lei e o período de maturação é só daqui a 3 ou seja whatever pode ser assim são há 2 anos dos 3 em que se aplicaria ainda mais complexo aqui que foda-se ainda vais dificultar mas podemos chegar não, não porque imagina imagina que compraste X e tens aquela merda parada há 15 anos não, certo a parada é um bom que é transizenta não, exato esse é o meu ponto que é mas ele recebe outro ativo há 15 anos tem novos não existiam não, certo o X parece-me ser um caso extremo pá, podemos falar dele sem dúvida mas é não, mas outro exemplo qualquer pode ser outra cena qualquer é o staking normal o staking normal o farming até por exemplo mas o do X tu consegues sempre dar sempre a volta porque o X tem uma propriedade que já foi pensada por causa dos impostos que é o good accounting que é eu é possível eu não ser eu a terminar a minha stake ou seja nem fui eu a executar aquele trabalho alguém a executou o trabalho por mim houve um endereço que foi simpático chegou lá e fez good accounting terminou a minha stake por mim ou seja posso ser eu mas posso não ser eu ou seja tu podes sempre utilizar essa essa função de good accounting para terminar uma stake que não sentes tu basicamente pá mas os teus ativos são de volta colocados à tua disposição e esse é o momento de aquisição portanto aí não te preocupes não te preocupes que já houve muitas tentativas interessantes no passado tentar dar a volta a essas coisas isso não não se aplica bem aqui mas vamos começar a sacar pelo staking normal normal imagina uma liquidity pool certo o caso mais fácil até não é em que tem um boosting ou seja não a sacar liquidity pool até podemos deixar para seguir staking puro eu pongo os meus tokens num protocolo recebem os outros tokens e recebem os mesmos tokens os mesmos tokens certo literalmente não estou a fazer nada literalmente é toma lá é uma forma é a distribuição da inflação exatamente isto é que é o grande problema aqui que eu diria acho que até é mais preocupante com o cripto do cripto aqui com este orçamento de estado porquê? porque das duas uma ou eles realmente negligenciaram completamente que isto existe que o staking é uma realidade pode ser e acho que honestamente da percepção que eu tenho é que efetivamente não tenho conhecimento técnico para tal se este é o caso era ótimo mas se este não for o caso temos uma grande preocupação que é desde sempre e houve sempre este risco desde sempre que qualquer rendimento obtido por este tipo de staking entra nos rendimentos de capitais rendimentos de capitais é a categoria E ou seja não é das mais valias e os rendimentos de categoria E é extremamente abrangente o que é que a categoria E permite? a categoria diz sempre que tu depositares o melhor exemplo possível assim muito resumidamente são no fundo os frutos que tu obtens de uma árvore são os rendimentos de capital ou seja quando tu colocas o teu capital à disposição para um determinado serviço ou para um depósito e este capital em tira não está em risco e não entra a volatuação do mercado ou riscos técnicos para aqui não é a tipo na volatuação porque a empresa vai falar assim para ações há sempre riscos da contraparte neste caso não há risco nenhum da contraparte a não ser hacks quase ou valores do mercado que auxilhem ou um recuo mas pronto são descritos em relação ao depósito em si não há qualquer risco que estás a cometer para o teu ativo coloca o teu capital e desse capital tu geres rendimentos pronto esses rendimentos relaxar como aos juros dividendos royalties seja o que for todos os casos das ações quando tu obtens estes frutos não importa a forma como tu os recebes o que é que tu recebes ou seja se for relaxar se for entrada em euros em fiat ou se for entrada em espécie já está tudo previsto certo isto é que é preocupante ou seja porque desde sempre pronto é uma opinião minoritária quase que digo que o staking ou os rendimentos obtidos por este tipo de staking já se enquadravam efetivamente na categoria E o que acontece normalmente a categoria E também tem sempre um pressuposto que é o prestador de serviço ou intermediário financeiro ou intermediário ou instituição de crédito que fornece este tipo de serviço também tem a obrigação de reter na fonte a taxa a aplicar o rendimento de capitais que aqui em DeFi é completamente impossível claro mas obviamente mas isto não descarta a tua responsabilidade enquanto contribuinte também de declarar a tua parte embora não haja este intermediário que faça isto por ti a dizer que tu tivesse este tipo de rendimentos e durante este tempo todo o staking foi negligenciado e o staking nunca só obteve uma resposta nem favorável nem favorável da própria administração tributária por desconhecimento das aplicações técnicas e isto é que é o grande problema ou seja se não se está a incluir esta realidade ou nem sequer se está a debater esta realidade do staking qual é as opções que aqui estamos a falar ou se calhar são ambas uma não há conhecimento técnico portanto nem sequer estamos preocupados com isso vamos ser sinceros o que importa aqui é a venda quase do bitcoin na compra do bitcoin para Portugal em termos políticos é o que importa é as bitcoins digamos assim o pessoal fala é as bitcoins e se comporta quase 90% da realidade mesmo que lá os outros 10% sejam super tech savvy se calhar tenham os rendimentos muito superiores aos outros 90 mas a realidade tipo o número de utilizadores é o gajo que compra no Revalute ou o gajo que compra na Coinbase e deixa lá está isto realmente inclui quase 90% da realidade é um número assim absurdo e ao mesmo tempo o staking foi completamente negligenciado ou seja eles sabem ou não provavelmente não mesmo e é que depois é ok se não sabem os rendimentos obtidos do staking e o farming também se inclui aqui são integrados na categoria E sim ou não e mesmo que eles não saibam e integra-se nós temos estas tipo as três realidades não é não sabem se calhar não se integra sabem e por isso não disseram nada porque para eles já se integra ou não sabem e integra-se na mesma portanto como estamos a ver aqui é quase aquele jogo temos as três portas temos duas cabras e um carro não é escolhemos uma porta depois eles mostram-te a outra e dizem-te as coisas outra vez não é e as probabilidades dizem que se tu mudares a partida será melhor portanto é a mesma lógica ou seja temos aqui duas possibilidades que o staking já é atrapalhado no rendimento de capitais e uma que não é mas mais uma vez vai haver a zona cinzenta provavelmente isto vai passar mais um ano sem haver essa preocupação de staking o pessoal acho que vai passar pelos pingos da chuva mas logo se vai ver uma coisa que preocupa bastante quando eles começarem a chamar as cripto coins criptocenas aí eles já reconhecem a criptocenas já passou as cripto fichas a seguir as criptocenas e a cripto fichas foi uma luta a minha Deus pelos porem tokens na versão portuguesa credo porque se põe a cripto fichas era uma vergonha era uma vergonha a primeira versão do Micar quando foi proposta a tradução oficial era cripto fichas de moeda eletrónica cripto ficha de moeda eletrónica estás a ver foi um brasileiro que traduziu não foi foi literalmente alguém meteu no Google e foi aquilo que deu Google Translate portanto há termos que mais vale deixar estar então basicamente tudo o que é retaking não consensos ou seja que não seja um mecanismo de consensos é perigoso não é isso mesmo neste momento não vale se até agora não disseram nada neste sentido e se não está incluído neste orçamento de Estado tem que se presumir que o comportamento será o mesmo que não há capacidade nem há interesse para já enquanto não se compreende o fenómeno de realmente ditar porque também até tem que vir a público uma circular e dizer olha o staking os juros gerados pelo staking seja sobre staking sobre farming seja o que for qualquer rendimento obtido deste depósito e ainda está aqui portanto mas isso tem que haver uma informação tem que haver uma circular informar isso porque senão ninguém sabe e continua o tratamento shady na mesma portanto ninguém dos impostos pode ouvir este episódio basicamente portanto é isto depois tem que provar é fácil na teoria mas quer dizer então por favor expliquem-nos como que isto é o mínimo que tem que se partir não somos nós enquanto contribuintes que temos quase que ter a obrigação de saber ensinar e formar a administração tributária como é que eles têm que nos dar a ganhar nem pensar nem pensar tem que nos dar indicação nesse sentido eles que descobram eles que descobram primeiro depois aplica isto nem devia haver declaração isto ao fim do ano eles mandavam a fatura e um gajo pagava eles ou sabem ou não sabem e pronto o que sabem o gajo paga tens que ser bom cidadão Kiko tens que ser bom cidadão não mas é que a maneira como isto está feito é boa de tudo e o que é tipo eles no fundo sabem mas estão-te a pedir para tu dizeres é para confirmarem que tu estás a tipo pá acho bem é para ver se me cair não é nada é tipo na dúvida não é não basta tudo era mais ou menos era mais ou menos o que faziam na inquisição tipo acusavam-te de uma coisa mas diziam o que era que era para tu ah é isso isto é uma tabla invertida está tripping estamos a falar da forma como a AT implementou isto a AT ouviu alguém da área antes de implementar os impostos atenção que não foi a AT que implementou a AT não implementou não 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 isto é mesmo do orçamento de estado sim houve realmente trocas pelo menos que nós saibamos com dois pelo menos duas entidades relevantes uma delas a própria administração tributária efetivamente fez um estudo direito comparado isto é pegou noutras diversas edições aqui na União Europeia acho eu principalmente e viu quais os regimes que já existiam fiscais nesses países e depois ter as suas próprias eleações que foi aquelas notícias que vimos dos 28% e menos de um ano de 50% mais de um ano de 28% tínhamos aí em alguns jornais que era preocupante lá está só para veres aí isto é a minha opinião ATT acho que propôs este tipo de regime absurdo precisamente porque não percebe o conceito ou seja eles preferiam optar pelo medo que assim não tinham que ter o trabalho de andar agora que vai ser um trabalhheiro gigantesco das questões das isenções de fazer as contas de um ano e tal que eles não têm capacidade oh pá e honestamente eu tenho alguma pena deles porque não há formação se cá não há recursos eles não vão ter capacidade vai ser extremamente difícil num ano eles conseguirem realmente compreender e vai demorar vários anos até conseguir compreender se as pessoas estão a dar a volta ou não porque infelizmente vai acontecer então eles já optaram para esse regime do medo que é a SIGA tentar afastar toda a gente de Portugal assim não temos que lidar com este problema portanto eu acho que foi um bocadinho esta tomada de posse que eles tiveram e foi a proposta que eles apresentaram e dentro tanto fez muito bem o governo disse isto é tudo muito bonito mas não queremos colocar em prática este tipo de proposta porque é um absurdo e nós queremos realmente fomentar o setor então também falou com a FACE com a Federação das Associações da Cripto Economia e pronto houve algumas conversações mas também pelo que se conhece não terá decido nada de por aí além ou comunicação assim realmente muito muito intensas já diria houve algumas reuniões houve algumas reuniões mas lá está eles estavam aparentemente com alguma pressa mas foram em cima da hora foram em cima da hora pronto enfim esperamos que tenham tido impacto positivo pode ser que agora lá está primeiros casos só quiseram lançar depois o que aconteceu também começou a haver muita pressão política que puderam ver até dos próprios mídias quando a administração tributária entregou o relatório de repente a gente se lembrou que o tema de tributar as criptomoedas era uma realidade isto é que foi o grande problema ao meu ver entregaram-o em setembro os médias andaram pelo menos há dois anos a promover Portugal como um criptoparaíso exato e agora agora deram um tiro no pé até já entregou mas eu achava que isso era uma cena fixe que era tipo vamos trazer para aqui startups e empresas e agora vou ver essas empresas todas a fugir que tipo é que elas foram onde ficaram em Portugal e eu não ficava empresas acho que honestamente não gaviaram muito vinham muito mais eram os trabalhadores que estavam a vir ah pá mas acho que essas honestamente devem ter vindo se calhar um bocadinho ao engano não e mesmo as que vieram acho que vão ficar sinceramente não as vejo a sair pelo que eu vejo da comunidade as empresas sempre pagaram já agora sim é isso não há nenhum tratamento diferenciador o que interessava era eles portavam entre aspas no fundo talento para Portugal pronto esse talento poderia estar isento até agora pronto e está só está e vão continuar a estar na verdade portanto o regime do residente não habitual continua a estar isento portanto é isso mesmo esse é que é o ponto que é Portugal eu acho que queres falar um pouco disso porque isso se calhar é importante para a malta da comunidade como assim o residente não habitual continua isento de cripto a partir de estar isento não é só de cripto atenção isto já é grande questão que é há um problema que é localização da operação ou seja imagina o caso do staking e tu vives em Portugal de residente português opa tu não me consegues dizer que o staking é na China não consegues claro que isto vai ser uma discussão e vai andar para cá e para lá mas tu nunca podes dizer que a localização de uma tua operação é fora da jurisdição neste caso fora de Portugal geralmente o que acontece é neste regime do residente não habitual o que está verdadeiramente isento é qualquer rendimento que seja obtido quase no estrangeiro e que não entra em Portugal ou seja que não tenha quase nenhuma relação digamos com Portugal rendimentos no estrangeiro opa o staking não é um rendimento estrangeiro a partir do momento em que tu vives para cá vem contigo não é a localização da tua operação ah mas eu comecei isto na China mas agora tem Portugal opa o teu acesso à carteira não é aqui não necessariamente podes deixar um PC mas olha que ia ser feito lá acho que é no início muita gente vai tentar fazer isto uma nova jurisdição que é a internet pode sempre tentar usar um tipo um serviço entre aspas de staking no outro país e a localização é lá fora exato agora se calhar staking por DeFi isto já não se vê quando já não vai ser tão linear assim claro mas pronto não é na China é descentralizada não é tipo é descentralizada é pior por isso é que eu acho que a ideia da internet faz sentido é essa personalidade jurídica ou lá o que é mas digam-me uma coisa vocês acham por causa desta questão de impostos ok vamos assumir que que fica esse regime um bocadinho mais brand vá ou seja da questão de só depois de um ano e que os cripto-autivos não são taxados para simplificar aqui o tema porque vocês estavam ao bocado estavam a falar da possibilidade de empresas saírem de pessoal que também que vem de fora tem vindo agora de fora para cá para Portugal e se embora mas a malta que eu encontro e com quem eu falo não podem vir por essa questão ou vêm falar e tal mas quando cá não é por causa disso que eles ficam cá pronto e é isso exatamente não vejo as empresas que vieram a saírem ou a malta que veio para cá a viver a sair por causa desta alteração mesmo que tivesse que se encorrer e que não fosse assim mas estou a ver alguns a vir alguns que vinham no futuro e que agora já não vêm empresas startups mesmo que se podiam formar em Portugal ou muitas que se formaram provavelmente me peça há duas vezes em sair mas eu não estou a perceber mas que decidiram agora nos últimos dois dias não vir mas o tratamento das empresas é igual nada mudou nada mudou exato repare imagina neste caso não estás em Espanha seja o que for isso eu me faço compras Bitcoin se calhar 2023 seja o que for tu vens para Portugal em 2024 o momento de aquisição é que importa mesmo que tenha sido em Espanha ou seja tu se esperas um ano podes ir para Portugal e estás isento exato tu não tens de estar aqui mais de um ano não é? exato não tens de dizer o momento de aquisição a questão é que podes vir para Portugal um ano vender e vais cá um dia depois de passar um ano vendes e vais-te embora exato o que as pessoas faziam antigamente na verdade tentavam estar só os tais mais de 183 dias mas era para quase transações que realizavas no mesmo ano porque essa regra vai se aplicar mesmo se tens Bitcoin estás na Alemanha estás em outro país qualquer até Portugal depois português vai para a Alemanha meio ano e também estás isento quer dizer era a mesma lógica que se aqui fosse tributado portanto pá adquires queres vender vens para Portugal opa já não dá para fazer o malabarismo que era tudo abrir olha agora vou tentar aqui dar até um recuo imagina na loucura num mês saco o dinheiro vendo e não tenho que pagar nada pronto isso já não acontece ou seja operações de curto prazo entre aspas já não são demissivas mas tudo o resto mais uma vez acho que é a grande realidade das pessoas que vêm para cá não se importam de esperar um ano para realizar pá não sei que lá já seja uma moeda se que é muito volátil e um bocado uma moeda pronto um cripto ativo isso aqui é um imposto do trading isto é fantástico Portugal desincentiva tudo trading eu não percebo porque é que isto é é mau honestamente pá pode ser mau é muita coisa mas se for uma coisa simples em que pá é só a questão da entrada e da saída pá tu literalmente estás a dizer à malta quem fizer trading vai ter de pagar um imposto ridículo quem não fizer a partir da data investimento não investimento não tem dinheiro que estavas a trazer de fora para dentro do país que é o país precisa não é eu por acaso não estás a impedir isso mas estás a tributar pesado mas já estavas as empresas já estavam a ser tributadas já estávamos mesmo tu estavas disseste aí muito baixinho mas também conta que é se tu tivesse recebido o teu rendimento em cripto já era suposto tu declará-lo já sejamos estrangeiro e depois és tributado consoante eles fizeram esse absurdo que para mim é das coisas mais escandalosas é só um pequeno detalhe mas é escandaloso que eles disseram artigo de 24 o que é que são os rendimentos de capitais inclusive disseram deixa-me ver aqui se encontrou um minuto mas vocês não acham que se a taxa fosse tipo 14 em vez de 28 não atraia mais empresas? claro não é só isso era igual as empresas não os trabalhadores sim eles já têm esses regimes simplificados às vezes até a um determinado nível de faturação para as próprias empresas já há alguns benefícios nesse sentido em que pagas menos IRC durante alguns anos já existem outros mecanismos em que tu não pagas realmente o IRC como ele é aqui o que só mudou e temos que concentrar é o IRS é quase para a pessoa singular até para o trabalhador que importa entre aspas para a pessoa que tem cripto nunca para as empresas não mudou nada já não mudou nada para as empresas literalmente nada em relação à história dos 28 para 14 eu se calhar concordo contigo que o imposto seria mais baixo seria positivo ser mais baixo agora eu não consigo era talvez agora eu não consigo como se calhar arrecadavam mais impostos sim agora eu não consigo não consigo justificar porque a cripto iria pagar menos que com as ações isso se chama se comentar um setor se queres comentar um setor melhor se baixa em relação aos outros mas é o que diz isenção que é o único setor é o único setor que tem não queremos se comentar ok para mim é esta a mensagem do governo não é pá que se lixa a cripto não queremos esses casos aqui eu acho honestamente lá está ponto de imperspetiva temos um ponto de imperspetiva não é o tipo de política que nós temos em Portugal certo e para o tipo de política que nós temos em Portugal este regime é o que estou a dizer ah isto é extremamente negativo não é nada negativo então não tens nenhuma outra classe de ativos é igual ao resto não 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 é onde é que os instrumentos financeiros têm isenção exato tu pagas sempre guardas 10 anos atuação e vendes pagas 28% ok pronto a única coisa melhor é essa questão de um ano ok aí concordamos de resto é igual a única que é extremamente benéfica não é isso mas é que isto faz com que é se faz uma pessoa singular e compras meia volta e depois venderes agora para negócios eu estava a falar de empresas mas ok para pessoas singulares ok é para pessoas singulares sim sim opa e dão-me-te que é para columatar a única falha que havia que era isto aqueles rendimentos inesperados que obtinhas de teres um cripto ativo mais uma vez temos de pensar sempre porque é que isto apareceu se eles não estão a fazer nada de fomento extraordinário com o instarcimento de Estado só estão a tentar tapar buracos que existiam é um bocadinho isto e da forma que o fizeram até taparam bem em algumas coisas outras coisas não estão bem um trader já tinha de pagar imposto um gajo mesmo que fosse individual que fizesse trading que supostamente já pá não paga mas deveriam pagar já é a tua atividade já é a tua atividade a partir do momento que é a tua atividade é meu tens de sempre pagar imposto se não há não há cripto ao que te salve nesse aspecto estás a ver a não ser que lá está que não pagas imposto em Portugal pá por qualquer razão vives fora de Portugal blá blá não interessa porquê pagas fora de imposto mas aí é o outro regime quando tens de preocupar mas agora em Portugal eu concordo sempre nesse aspecto com o Guilherme e com o Ricardo que é não mudou nada e o que mudou foi top porque é um incentivo a tu não vender mas é pá fantástico caralho já não vejo isso como uma coisa má incentivo ao investimento porque eu acrescentava que este tipo de impostos de teres que esperar um ano para vender para não pagar impostos para o meu tipo de trading não faz muita diferença porque eu não ando a comprar e vender cenas certo mas para o pessoal que gosta de def já fica um bocado tramado já não podes andar e assaltar de projeto em projeto e pá podes eventualmente eventualmente a unificação dos criptoativos que é se não tiveste pagar nada entre criptoativos não tens de preocupar com isso isso é aquela questão que voltámos no início da conversa se realmente se paga ou não entre criptoativos claro imagina pá eu falo por mim imagino eu este ano bull run depois agora este crash e tal fiz muitos mais trades do que se calhar fiz nos últimos dois ou três se bem que o mercado pá não mexe tanto estás a ver mas cara não anda bull run um ano faço uns outros não pá é consoante estás a ver não estou aqui a pensar se é um ano o mercado acredita não é sim não não tenho só sem dúvida mas também é por isso que todos os anos tens um tratamento diferente não é tu num ano que faças muito trading podes ser um trader no ano a seguir podes ser só um investidor ou podes ser não importa percebes sim sim é isso que eu estou a ver se calhar no bull run ó pá toda olha fiz mais de 5 mil transações ó pá como é que tu vais tentar defender que isto não é um carácter de habitualidade 5 mil transações ó pá se calhar nenhum um ads fan tu faz tantas transações como tu IndyPay estás a perceber quer dizer há aqui um nexo causal há aqui uma lógica que tem que ser observada e tida em consideração é isso se neste ano fizeste mais trades tens atividade de trades eu faço mais tipo de zero para 10 ou 20 isso é habitualidade isso é indiferente é isso isso é aquela zona cinzenta que não parece que 10 ou 20 trades constituam uma atividade lá atrás é uma vez por duas semanas porque repara um gajo pensa o ano e tu podes até fazer até podes fazer 100 pá mas se tu dividis 100 pelo ano interno não é assim tanto é verdade se calhar 100 é um número grande mas 50 20 dividir pelo ano isso é pouco tipo não é mas mais uma vez é aquilo que estamos a discutir é uma zona cinzenta nós não temos um critério para defender a habitualidade mas fazemos-nos um bocado de lógica não é por isso é que para mim fazia sentido um regime que só se aplicasse a quando tu passavas para cripto e de cripto para fiat pronto ou seja interessava-se eu fazia um trade ou um milhão realizava mais valias aí é dificultado deixa-me tentar fazer agora um mês que fazia mil trades mas não trocava para euros pá não mas repara mas eu até a ATE não devia estar preocupada não mas nesse olha o que tu disseste foi exatamente critiquei a ATE nunca vai estar preocupada com um gajo que faça mil trades se se essas mil trades não forem a atividade dele imagina tu tens o emprego não repara a ATE quer saber onde é que vai ter o rendimento não é isso mas repara corrija-me se eu tiver aqui errado o dinheiro Ricardo ou whatever mas parece-me que a preocupação do Maté é saber de onde é que foi os rendimentos deste gajo tu podes fazer mil trades não é nada disso representa o rendimento teu porque é tu meteste Bitcoin para a Terra mas tu não converteste nada na volta foi só investimentos que fizeste até podem ter sido mas mesmo whatever repara tu chegas ao pé da ATE e dizes qual foi o seu rendimento o meu rendimento foi pá X euros anuais deste trabalho que eu tenho pá isso é o teu rendimento pá o resto o rico dizer pá é mais valios mas como é que é uma mais valia porque voltamos ao mesmo que é tu até podes estar a dispersar o teu investimento não é tu estás a dispersar o teu investimento de Bitcoin para Ethereum para outras coisas etc mas se tu nunca retornas nenhum não tens retorno essencialmente porque tu só puseste isso não é teu rendimento se calhar daqui a dois meses tu te retiras de volta para Bitcoin ou para Ethereum é isso que eu estou a dizer é isso que eu estou a dizer se tu não tiras nada de volta estás dois anos ali com aquilo quieto voltas um dia a retirar pá isso nunca é o teu rendimento é uma atividade que é esporádica estás a perceber porque o que tu tens é de explicar até de onde é que veio o dinheiro que tu tens para o teu dia a dia pá penso eu não é é um bocado por aí ou então windfalls não é aquilo que o Guilherme diz que é pá olha fiz esta porra há dois anos e agora tenho um milhão um milhão extra pá está bem mas foi uma merda que eu fiz há dois anos que nunca mais olhem para esta porcaria é um windfall pronto basicamente certo ou errado mais ou menos esta lógica pá essa é a lógica ideal e espero bem e espero mesmo que seja isso entendendo porque é o que faz mais sentido percebe agora a questão é lá está se eles consideram a realização em troca de cripto claro claro certo mas é um absurdo é um absurdo é um absurdo é um absurdo é o que tu disse se eu nunca realizar eles nunca têm a forma de saber o que é que eu tenho mas o que tem sempre isso é repara tu até pode estar sempre a ir para outras moedas com o intuito de investimento e em 10 anos não voltaste para trás ainda certo what now pá fiz 5 mil transações e qual delas é que deu retorno? mas aqui vou pronto aqui vou criar só aqui o que é que está a defender no fundo que era realizar em euros aqui vamos deixar aqui um problema então assim para fazermos um brainstorming e se usares o Binance Card o Crypto.com Card pois já pensei mesmo como é que tu dizes qual é que é o teu valor de aquisição? já bem visto ou seja quando tu fazes uma compra essas compras são realizadas imediatamente para euros ou seja aí é logo uma mais-valia mas espera deixa-me eu estar a responder mentira porque tu tens de transferir fundos para o cartão todas as vezes que transferes fundos se calhar é esse o momento digo iria eu à partida sim estás a vender percebes mas aí vais chegar a reportar o teu valor de aquisição ao Crypto.com ou à Binance para a Binance reportar a AT é ridículo é um problema grande não é? isso eu estou aqui a problematizar porque é uma nova realidade é bem que seja desculpa para mim desiste eu estou adorando o episódio e by the way estava-me a faltar uma pergunta que eu queria te fazer e deixa-me passar que é e quando gastamos cripto? é isso? é isso? é isso? eu acho que até fiz essa pergunta ao Guilherme no outro chat é possível porque honestamente não sei bem a resposta aliás nem sei se foi direcionada a ti mas que acho que até foi são moedas queremos gastar moedas tenho monero quer gastar monero se alguém aceitar a partida pois é um grande problema honestamente há uma realização não sei dizer é isso? é um bocado para a permuta é uma permuta já estás a pagar o consumo o IVA estás a pagar o IVA pelo consumo é verdade mas a partida é uma permuta isso mas porquê? imagina se eu chegar a um bar deixa-me fazer uma permuta estúpida Guilherme tu tens um café eu chego ao pé do café pá eu tenho uma maçã uma maçã linda tu adoraste a maçã tu tens uma maçã incrível eu quero essa maçã então dá-me duas olas e pronto eu dou-te a maçã tu dás-me duas olas e vou à minha vida não é? pá como é que isso funciona? mas ninguém vai pagar impostos porque é o gajo do café está a cagar mas é uma prática se fosse mesmo o gajo quisesse pagar imposto o que ele fazia? se fosse uma FNAC ou uma loja grande o que ele fazia? se eles quisessem o gajo do café quer pagar o imposto sobre aquilo porque é um gajo mesmo sério põe o gajo mais sério que a gente conheceu até hoje e entra na contabilidade imagina corta um bocadinho da maçã corta um bocadinho da maçã o que é que ele fazia? não, não mas o que não ok o que é que ele fazia em realidade? é que era o preço das nolas o preço da maçã a diferença o problema não é do lado o problema não é do lado da empresa porque se é relativamente fácil só porque entra na contabilidade e tem valor da aquisição no momento que entra na contabilidade o problema é o valor da realização da pessoa que comprou o café quer dizer como é que eu vou saber qual foi a parcela de quando que me deu aquele valor do mercado que é por isso que até sentimos que temos que fazer as contas vai ser ridículo opa não sei responder honestamente é que é um absurdo mas à partida não deixa de ser potencialmente uma realidade é sim mas à partida acho que é o Bunter Trade não é? Barter sim Barter Trade Bunter foi o Barter mas à partida isso só se colocará quando for produtos de alta gama em que realmente faça sentido haver esse cuidado é o que já acontece hoje em dia que é só é distributado é com carros e casas com bons sujeitos a registro é quando há o controle efetivo compras um bar e é com o controle efetivo isso é uma resposta incrível ou seja no café se passares deixa-me dar-te o exemplo eu não estou a recomendar nada disto mas é claramente um abuso fiscal e até pode custar crime mas tu envias para a carteira pessoal do café é que uma exame não te passa um fatura muitas vezes e se calhar não entra na caixa registadora bem-vindo à realidade portuguesa não é? então deixa-me ter uma pergunta diferente ok então não é o gajo do café mas por que o Pingo Doce aceita Bitcoin por algum motivo agora aceita Bitcoin o Pingo Doce chega lá e gastas a Bitcoin ou o Monero com uma para mal-me gastar as Moneros todas ali com o Pingo Doce Pingo Doce pá neste caso o que é que eu queria? exato é expreso suspeito logo é suspeito usa as Monero é suspeito mas nesse caso o que é? um gajo um gajo tem de fazer o cálculo do podcast do como é que se funciona? agora é tu curioso o Monero foi minado lá está tu aí como consumidor não tens porque não é um valor que seja relevante não é mas imagina que é um valor relevante que é uma pá estou a comprar uma televisão compras mil euros sim compras mil euros até em compras pronto eu gosto de riradoras em compras tudo for bancair opa honestamente eu não te sei dar uma resposta de certeza que há mas ainda não tive a oportunidade também de ver sobre isso portanto também não quero aqui entrar em especulação opa mas é não deixa de ser um potencial problema porque essa mesma lógica aplica-se lá está a trocar com outros criptoativos ok se de alguma forma houver algum tipo de isenção para este Barter Exchange que até pode haver que o exemplo que tu deste não é das duas cervejas por uma maçã se calhar na prática se calhar na teoria até está previsto só que na prática ninguém faz isso porque é estúpido ninguém faz isso porque é estúpido mas se calhar existe sabe mas eu honestamente não estou muito a par dessa situação porque também nunca fui algo que me tivesse interessado a melhor forma a melhor forma de não pagar impostos em cripto era começar a usá-los usá-los diretamente era ser chato não entrámos nesta zona cinzenta sim chegar ao pé das pessoas e dizer opá tenho cripto faz favor vende-me essa marca é uma coisa que gastar dinheiro físico exato sim mas isso é um medo é um medo entre aspas um medo entre aspas vá de qualquer governo até whatever é esse não é que as pessoas um dia digam opá uma economia circular gigante em que toda a gente quer aceitar cripto porque é fácil por exemplo opá estás fudido? como é que eles aí fazem legal aí tu tens não tu aí voltas para trás que é tu declaras os teus impostos e pá eles tendem a acreditar em ti ou então vão devidar do que tu estás a dizer e vão investigar pronto basicamente é isso e vamos atirar aqui mais achas para a fogueira é que ainda não há nada que não quer dizer neste momento até o Mikara entrar em vigor e eu não sei porque é que o bitcoin não pode ser considerado moeda sem curso legal certo se isto é o caso é uma loucura porque estás a realizar sempre que estás a trocar para bitcoin estás a realizar sempre que estás a trocar porque é gastado uma moeda é moeda é sem curso legal mas é moeda ou seja deixa de ser cripto é cripto do fiat é cripto do fiat não é fiat no sistema tradicional de fiat mas fiat de moeda que utilizava obrigações pecuniárias porque repara El Salvador já aceitou certo a definição que aí vem do Mikara é precisamente para prevenir esta situação mas que ainda não entrou em vigor que é mudaram de moeda sem curso de lugar para moeda oficial e a moeda oficial presumo seja emitida por um banco central para já acabar aqui com estas problemáticas de ah se alguém aceita bitcoin como legal tender como acontece ah mas agora é moeda sem curso de lugar porque é ninguém me consegue provar o contrário nem até consegue provar o contrário mas mais interessa deixar em silêncio eles estão a mudar a definição de moeda para que o bitcoin não seja moeda e estão a fazer isto na calada claro porque bitcoin é moeda sem curso de legal em todo o lado claro se um país aceita para pagar as obrigações até ao próprio Estado não é como se isso é um bocadinho um exemplo distinto aquilo lá tem umas administrações assim mais manhosas não é um regime político diferente mas um país soberano em que dita que o bitcoin é utilizado com o meio de pagamento oficial da próprio país é uma moeda sem curso de legal certo pá não há volta a dar não há volta a dar porque o argumento de ser emitido por um seja que o país for porque é indiferente ser um banco central de emitir isto é uma construção que já foi feita em 2015 já havia esta preocupação sobre o bitcoin era moeda não era moedas na altura quando estava tudo a discutir será que a criptomoeda é mesmo uma moeda aquelas questões que ainda vemos em Portugal hoje em dia infelizmente mas já foram debatidas há sete anos para quem realmente se interessa e isto foi só no fundo uma definição que foi criada pelo Banco Central Europeu em 2015 mas o Banco Central Europeu não dita nada claro pode fazer as suas recomendações obviamente tem o seu peso e a sua influência mas em termos de um entendimento o que é que é uma moeda pá, eles têm o entendimento deles mas a lei é que importa e prevalece claro portanto este entendimento agora com esta nova preocupação porque agora as pessoas começam a voltar mas o bitcoin não é uma moeda sem curso legal se não é porque é que não é pá, eles já estão a tentar convenir com o Micar quando entrar em vigor que vai-se mudar isso sem curso legal para moeda oficial de um país pronto mas até lá que até atualmente 2024 certo bitcoin tem que ser moeda sem curso legal e adiplicar essa taxa de câmbio portanto nem a exenção não seria não seria mais fácil por exemplo os bitcoin tipo o pessoal que tem cripto ou fazer aí tipo uma vaquinha qualquer e depois tipo pagarmos um país diretamente para ele aceitar a bitcone diz-te que a bitcone é moeda oficial do teu país é pá, um país boeda pequeno já tem o Salvador calma calma há uma diferença entre ser legal tender ou ser uma moeda oficial eles têm como legal tender ou como moeda oficial do país ah estás a falar depois do Micar certo porque a gente paga um país para dizer que é moeda oficial e eles dizem pá a bitcone é minha moeda oficial o que é? é para onde ser qualquer o que temos que fazer o banco central desse país é minar bitcoin pronto aí já está emitindo moeda certo mas o Salvador não está a fazer isso e o Salvador está a fuziar e o Salvador não tem sequer moeda própria que eu saiba mas eles estão a minar mas eles estão a minar mas acho que é através de obrigações ou seja acho que foi o Estado que investiu naquilo mas é para os investidores acho eu lembro-me que é que ele havia uns bitcoin bonds todos marados por causa disso mas isso também não há bando mas há partida lá está mas eles iam minar eles iam minar mas acho que eles miram por acaso eu tenho a ideia que eles minavam e já estão sendo em 2024 eles disseram muita coisa mas fizeram muito pouco se eles minam é emitido por eles não, não, pera tenho uma ideia melhor ainda e o pessoal vai adorar esta ideia vocês vão se unir vocês vão se unir todos comigo vamos pá e vocês vão adorar esta ideia então a ideia é o seguinte vamos fazer um ICE está ao contrário o quê? nós vamos fazer um ICE vamos ao banco central mas vamos meter lá uma máquina de mineração para depois dizer nós tiramos fotos nós sabemos que vocês miraram na calada está aqui igual máquina de mineração Banco de Portugal portanto na casa do banho na casa do banho na casa do banho uma da oficial opá, é um ICE está ao contrário é lindo vocês de certeza não ligam nisto mas que é para a semana só 2024 só 2024 é que é preciso temos de esperar temos de esperar além do Micar nós dizemos já não isto é oficial já primeira semana do Micar entra em vigor isso é uma moeda oficial exatamente há a prova há a prova que o Banco de Portugal dominava Bitcoin pronto mas lá está esta é uma preocupação que se vem a ter não é que quer dizer preocupação que acho que fazia tudo sentido mas porque aí depois já tinha que ter uma cotação oficial quase pelo Banco de Portugal o Bitcoin tinha que ser reconhecida como uma moeda que isso nunca na vida vai acontecer em Portugal acha que não? não mas mas devia porque não há nenhum motivo não é assim que a Europa reconheça primeiro exato pois há sim Portugal como podem ver espera tudo lá este regime que nós temos é muito semelhante ao alemão isto até parece super inovador para Portugal meu Deus 28% num ano e mais de um ano é isento nunca antes visto em Portugal porque aqui tributo a sul e mais alguma coisa nós só temos este regime porque a Alemanha já o tinha feito ok porque senão nós nunca na vida teríamos feito atenção mas a Alemanha é 50% e depois é que é isento sim mas pronto mas a lógica do imposto a lógica é a mesma é a lógica se eles pegaram no menor possível que já existia se eles não queriam ir mais além assim ok o que é que é o melhor possível para não perdermos porque já realmente viram cripto aqui gera pronto gera bastante turismo gera bastante pessoal a mudar-se para cá há claramente interesse e vontade graças a Deus de fomentar esta nova nova economia digamos assim economia 4.0 que nós gostamos de chamar whatever portanto vamos tentar pegar nos melhores e até acho que é de louvar esta iniciativa propondo mais uma vez para o país que temos que pegar nos melhores medidas que tínhamos e aplicámos ao regime português fantástico não podemos pedir melhor claro que idealmente era sempre isento compreendo perfeitamente tendo em conta o contexto exatamente tendo em conta o contexto calma Ricardo nós ainda não sabemos se os criptoativos são taxados entre eles ou não estamos já a fazer ah sim sim vamos esperar para ver calma isso é novembro olha já se calhar uma questão diferente que é como é que se enquadra aqui as stablecoins pá as stablecoins são mais uma vez uma ótima questão porquê? nós até na próxima que tínhamos realizado tínhamos um bocadinho vamos dar um bocadinho de contexto então o que é que nós temos aqui na questão das mais-valias só para percebermos aqui temos e está enquadrada a alienação a onerosa de criptoativos que não constituam valedores mobiliários também temos que falar um bocadinho sobre isto porque é mais uma vez escandaloso temos essa outra problemática isto é outro grande Frankenstein o que é que acontece nas stablecoins? primeiro quando estamos a falar de stablecoins presumo que sejam aquelas que o valor esteja indexado ou uma moeda oficial ou uma moeda pronto seja o dólar ou seja não estamos a falar que elas indexadas ao ouro certo porque agora é o grande agora tem-se e para mim é um bocado confuso e ao mesmo tempo faz sentido que é as moedas lastreadas sim é o nome que elas têm e as pessoas agora começam a dizer que imagina o Paxus Gold é considerado uma stablecoin e nunca na vida tinha pensado nisso nessa perspectiva mas até não deixa de fazer sentido porque é uma moeda estável em relação a um valor do tipo de subjacento mas pronto estás a perceber para mim nunca tinha entrado nas stablecoins esse regime para mim stablecoins sempre foi realmente ter o valor indexado a uma moeda seja ela qual for e em teoria faz todo o sentido não é que estas moedas embora sejam stablecoins em teoria não haja um regime um enquadramento jurídico para o que é que são as stablecoins opá é a maior vez atender à sua substância e se não olhares para uma substância de uma moeda de uma stablecoin à partida pronto sem considerar algumas exceções todas elas cumprem os requisitos do que é dinheiro eletrónico opá se não cumprem com as obrigações enquanto emissor que é a grande discussão que há porque eles não pagam em menos de 24 horas e isso simplesmente é um requisito eletrónico não é o requisito isso é uma obrigação do e-mail sim o que constitui uma moeda eletrónica são seis características bastante simples opá agora de cor até que consigo dizer acho eu é registrado eletronicamente suponho que seja utilizado para pagamento sem ser só diretamente com o emissor ou seja para escolher vouchers tem um direito de crédito sobre o emissor normalmente tem um peguinho de um para um ou um valor correspondente até pode ser um para 1.5 mas este valor é sempre estável e há outra qualquer que me está a falhar ah e que é sempre obviamente adquirido na recepção de fundos que é a parte mais importante e fundos é moedas notas dinheiro escritural e o próprio dinheiro eletrónico pode ser redundante mas também já foi incluído ou seja quando faz um depósito de euros e recebes euros do Paypal pronto isso é dinheiro eletrónico porque estás a depositar euros tens direito a um direito de crédito de um euro sobre o direito do Paypal pronto e o dinheiro do Paypal é dinheiro eletrónico ou meio eletrónico pronto e esta é a mesma lógica tem que se aplicar às criptas lá porque são tokens não importa porque são tokens esta é a questão porque a forma é diferente a tecnologia é diferente então tem que ter um tratamento diferente isso é mentira e aplica-se a 99% dos casos portanto quando estamos a falar de stablecoins destes casos estás a realizar há um valor de realização mas qual é que é o problema aqui? e aqui entramos no grande Frankenstein desta grande proposta mais uma vez que é outro grande defeito neste orçamento de Estado que é alienação anorosa de criptoativos e deve ser ponto final não é preciso dizer mais nada eles não tiveram a percepção que ao dizerem no fundo que não constituem valores mobiliários parece que qualquer outro criptoativo que tenha outra substância que seja análoga a um instrumento financeiro que não seja um valor mobiliário a dinheiro eletrónico ou moeda eletrónica mas seja um stablecoin opa é considerada uma alienação anorosa entre criptoativos e não entre uma moeda eletrónica ou entre um instrumento financeiro porquê? porque se vocês forem ver a definição de criptoativo que também tem no orçamento de Estado o que ele atende ao criptoativo é à forma ou seja ele descreve o que é que é tecnicamente um criptoativo pouco releva a substância porque ali já representa um valor e o valor pode ser o valor do mercado não tem que ser um valor intrínseco que é um valor qualquer que as pessoas atributam a direitos portanto o que estamos aqui a dizer é no fundo isto é um papel digital como tens uma folha de papel pode ser um contrato pode ser um desenho teu filho pode ser o que vocês quiserem pode ser um avião de papel mas o papel é um papel o papel pode representar qualquer realidade que lá esteja e o criptoativo tem exatamente esse mesmo tratamento ou seja porque é que estamos a excluir os valores mobiliários isto é errado porque ou seja nós já presumimos que se for um valor mobiliário para incluir os valores mobiliários se for um instrumento financeiro em geral terá o tratamento de instrumento financeiro por exemplo o próprio Micar já faz isso é opa o criptoativo é tudo aquilo que já não estiver definido pela lei que possa ser se tu tens insubstância é uma ação mas por ser um token já deixa de ser uma ação em vez de estar registrado no intermediário financeiro só por ser um token pá não porque o que importa é aquilo que a ação representa em si a obrigação o warrant uma unidade no fundo de investimento pá então porquê que temos a excluir os valores mobiliários estão-me a dizer que se for uma stablecoin ou seja tal moeda eletrónica ou se for um instrumento financeiro derivado que é a grande questão que se coloca aqui tem um FTX short spot que é um token como é que é o tratamento porque supostamente a única coisa que está isenta ou que à partida está excluída são os valores mobiliários mas atenção que um derivado não é um valor mobiliário um derivado é um instrumento financeiro derivado não é um instrumento financeiro mobiliário isto é que é o grande problema porque o mobiliário é uma subcategoria ou um tipo de classe digamos assim uma super classe do que é que são os instrumentos financeiros em geral e por exemplo os NFTs também pá imagina que é arte a partir dos NFTs estão incluídos nisto porque o criptoativo inclui tudo mas se realmente for considerado arte por algum motivo se o NFTs for considerado outro tipo de ativo digital qualquer sejam cromos sejam colecionáveis se existe um tratamento para isso vamos estar a tratar como criptoativos vamos estar a tratar como aquilo que realmente devem ser só porque a tecnologia é diferente ó pá passámos a tratar diferentes contratos em papel escritos à mão para contratos em pc só porque era um pdf o pdf é um sistema diferente do papel pá é um bocado esta evolução lógica tens o papel tens o pdf tens o token pá qual é porque é que tem que haver um tratamento diferente para esta plataforma não tem e portanto o que eu acho que eles deviam ter previsto meramente indicado é alienação onerosa de criptoativos que isto no fundo só prevê aqueles criptoativos que já não sejam subsumíveis a outras classes por exemplo o bitcoin pá o bitcoin efetivamente é um criptoativo porque não há mais nada é uma correção relativamente simples de se fazer e clarifica bastante clarifica bastante porque se para aí estás a abrir uma Pandora Box porque é que estás só a escolher este quer dizer que os outros já têm um problema quase temos aqui um problema de direito no fundo quer ver o que é que releva mais se é definição de criptoativo ou se é de valor em instrumento financeiro pá obviamente que instrumento financeiro será sobreporciar 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 obrigado há de criptoativo porque a criptoativo parece ser fórmula mas não deixa de ser substância pá está a criar discussões totalmente necessárias só por causa disto tentaram ir mais além tentaram ser um bocadinho como o Omicard assim mandar o show off tipo ah estes gajos que prepararam se olhar com um ano não mas já está em discussão há mais de dois anos e que tiveram imensas questões porque também estava muito mal escrita e agora realmente chegaram a um bom consenso e estes gajos já acham que tipo se cair em duas semanas fazem a mesma coisa e não percebem porque é que as coisas estão escritas de uma forma e tentam passar para a mesma coisa porque o exemplo das stablecoins estamos a falar no Omicard vai haver lá está os tokens de moeda eletrónica ou seja se vai prever porque é mais uma vez um frankenstein chocante podemos tentar discutir isto se cair noutra altura mas à partida se tu emitires um token que é semelhante a moeda eletrónica já vais ter um tratamento para isso e portanto já há um tratamento próprio para esse tipo de ativos e aqui o que é que nós temos em Portugal não é tis cripto ativos há escolhemos valores mobiliários há e os tokens de moeda eletrónica ninguém sabe há e os tokens de utilidade não interessa os tokens que são referentes a ativos pá não quiseram saber falam de valores mobiliários e deixaram o resto de linha aberta que é totalmente necessário totalmente necessário acho que tentaram dar um passo a mostrar já temos que escolher cripto ativos pá mas e o resto há muito outras realidades que os cripto ativos representam eles que ainda estão presos já com aquela no fundo aquela análise meramente quase de mercado não é da Suíça de 2017 que era temos os utility tokens temos os payment tokens temos os security tokens então se eu ia pegar nesta concepção e payment tokens e utility tokens entram como cripto ativos pá security tokens ou valores mobiliários pá é que literalmente parece isto que foi a lógica para fazer esta linha pá e a realidade de cripto já de um ano em cripto são sete anos na vida real não é? a realidade de cripto já não é a mesma que em 2017 pá esta lógica já não se aplica de maneira nenhuma em 2017 duvido muito que houvesse instrumentos financeiros que sejam puramente derivados enquanto tokens emitidos em 2017 porque já havia futuros da Binance e tudo e futuros também da BitMEX e tudo mas esses futuros eram contratos puros ou seja não havia a forma de transmitires a tua posição para mais ninguém pá esses já são derivados clássicos agora derivados enquanto tokens em 2017 já não era problemático numa realidade e acho que apareceu muito com o FTX na verdade foi quem impulsionou muito esta e os sintéticos de uma forma diferente eu penso que na altura que já havia na Binance o BTCAP e o BTCDAWN pelo menos mas era um token eu acho que não era um contrato fazia-se com outra casa era um contrato eu acho que era um contrato estou a dizer isto porque aparecia nos mercados gerais de spot mas provavelmente não era um token e como token acho que é estou a dizer que aparecia no mercado de spot poderia estar-me a lembrar certo acho que mesmo que o FTX foi o primeiro que impulsionou realmente tipo short positions em tokens isso é uma loucura querias aqui um sintético de um derivado que já é outro nível mas pronto fica aqui a dúvida porque isto já não era uma realidade era uma realidade que eles não estavam preocupados quem faz tokens representem derivados a partir de ninguém mas existe já existe há malucos para tudo há malucos para tudo eles pensam em estar quietos não se estimem não se estimem a capacidade absolutamente inventa a merda e o que dá dinheiro não é? o pessoal inventa enquanto é dinheiro se calhar já estamos aqui que mora e pouco só para fazer um recap do que os nossos caros ouvintes vão ter que pagar a partir de janeiro do ano que vem tudo o que fizerem de trade com menos de um ano vão ter que pagar 28% não é? é 2024 ou 2023? não é 2023 2023 já o que é que é 2024 desculpa ou seja se quiserem vender este ano à vontade estejam à vontade está bom para vender este ano aproveito está bom para vender ou para comprarem e depois esperarem está bom é para comprarem para depois venderem em 20 e 24 quando for o albing que está a passar de nada tem que vender que eu preciso de comprar está mal tem que fazer DCA não muda nada exato mas depois quando venderem tem que vender até os últimos 12 meses tem que ter com concentração quais são os DCAs dos últimos 12 meses para vender uma parcela exato exatamente mas quem faz DCA é por um lugar do mar exatamente mas é sempre uma DCA é que é só compra eu compro mil paus por mês e pronto tem que ter um porra tu é rico comprar mil paus por mês ou mesmo mas tem que ter um exemplo tem que ter tudo no Excel bem guardadinho vai vaziar para ver ali sim pergunta imposto de selo o que é isso? imposto de selo ah isso é o outro Frankenstein atenção quer dizer há duas vertentes aqui do imposto de selo uma imposto de selo realmente que vai ser cobrado aos prestadores de serviços criptoativos e pronto já é um bocadinho a prática comum que já existe para a intermediação financeira ou seja ok pronto é mais um imposto tudo bem mas não foge mais uma vez à regra é algo que já é aplicável a realidade que já existia para a intermediação financeira e não será assim um imposto extremamente relevante até não cairá assim tanto no contribuindo portanto honestamente não são imposto de selo nessa em relação essa taxa ou esse imposto aplicado aos prestadores de serviços acho que não será nada por aí além o que é o verdadeiro Frankenstein é mais uma vez a forma como fizeram as transmissões gratuitas de criptoativos que têm que pagar imposto sobre 10% 10% pá primeiro ok é uma ordinação total pagas 10% sobre o que? sobre acho que honestamente acho que é sobre o valor de transmissão fica uma loucura isso é ridículo como? isso é tipo se for acima de 500 euros pagas 10% tá bem isso é o que vai acontecer e atenção transferências entre carteiras tipo pá pelo amor de Deus pronto é mais uma ideia mirabilidade isto é aquilo que é escandaloso porque é pronto é meramente para estar no quadril para dizerem está incluído se eu quiser pagar estão cenas no café com cripto já tenho que pagar 10% não porque não é gratuito está a partir ah não é gratuito ok não é gratuito transferências de trocas tipo uma troca qualquer ou uma transferência entre carteiras os airdrops por exemplo airdrops isso é o que é problema o problema são os airdrops os airdrops e os airdrops ah meus senhores claro vamos pagar 10% sobre isto só porque sim airdrops que eu nem esqueci que recebi se eu nem sei que recebi como é que vocês sabem que eu recebi? claro opa é mais uma vez é aquela questão que colocamos no staking será que eles quer pensaram que o airdrop era uma realidade quer dizer o airdrops pelo menos deviam estar a par airdrops até não deu de barato mas pronto é uma realidade um bocadinho mais distinta agora a airdrops quer dizer como é que eu nem percebo qual é que é o valor de aquisição é o valor do mercado no momento exato em que aquilo faz o airdrops é zero não o valor de aquisição é zero não olha o SW agora é verdade ser oferecido é zero o teu valor de aquisição é zero qual foi o custo para ti zero portanto foi zero foi mas é que olha a Uni swap eu recebi a Uni foi zero o meu custo daquilo foi zero tipo eu fiz transferências sim mas a Uni mas a Uni fez-te uma transmissão gratuita dos Unis mas qual era o valor dos Unis quando apareceu era zero era zero será que eles estavam prever isso ou mais uma vez inocentemente o valor de aquisição foi totalmente negligenciado porque pá é zero não é? é um airdrop um airdrop que é tipo toma tokens gratuitos não fizeste trabalho nenhum para ter aquilo aquilo foi-te oferecido é gratuito e lá está qual o valor do mercado não interessa é para ti é zero mas mesmo que haja é quando é transmitido é quando é transmitido mas não é até mas não te foi transmitido isso é que é o ponto é que tu não te transmitiu mas calmei tu tinhas uma carteira que tem direito a ter fundos que tu podes nunca reclamar ou seja nunca te foi transmitido mas está todo isso não é o argumento mas no caso não era no caso do FTHW já havia valor com o novo art ou com Bitcoin Cash ou com whatever pronto mas são os casos mais quer dizer na verdade são os artes mais relevantes quando isso acontece normalmente é porque já há um contrato futuro associado antes de haver o produto mas aí então já há um valor de aquisição aí já aí é sobre esse valor que é cobrado então mas espera deixa-me dar-te um que por não é matar-se para cair quer dizer posso ter que pegar em bosta mas vamos supor que eu recebi vamos supor olha um fácil Bitcoin Cash nunca lhe estuquei não Bitcoin Cash um exemplo muito fácil Bitcoin Cash recebes em dezembro de 2017 ok recebes Bitcoin Cash ou novembro ou para o wherever quando é que foi foi novembro sim novembro sim é os 3 mil euros supostamente o que é que tu terias de pagar é naquele segundo ou é quando tu vês ou é quando tu vendes é quando tu recebes em teoria quando tu recebes a partir do momento de zero do ar de fora digamos assim se é zero é zero aquilo tem zero valor depois no mercado no dia a seguir só para 3 mil meus senhores começa com o zero é zero mas o valor daquilo é sempre começa sempre com o zero qualquer outro não mas o malmata lá quer dizer por exemplo o ETW não estávamos a falar exatamente já tinha um valor antes de ter sido ah não um contrato futuro claro mas é um contrato futuro que tem o valor não é o asset que aparece porque quando o asset aparece não vai ter aquele valor não vai ter aquele valor vai ter outro valor qualquer que podes chegar ou não àquele valor ou nunca chegar ou ultrapassar chegamos pessoal parabéns chegamos aqui um entendimento que é mandar para a T para a sencha circular valor da aquisição em Air Force Air Drops é sempre zero portanto não é imposto seu como é que pode haver não mas é isto mas esta conclusão que tiramos daqui que é uma boa ótima conclusão quer dizer o Air Drop sim o Air Drop mas o Air Drop vai começar do zero está bem mas o Air Drop pode ser um Air Drop de um token que já exista e que tenha um valor aí já tens um valor da aquisição já é diferente mas também são dados o valor que mas é o imposto seu pronto aí já é o imposto seu sobre o valor da aquisição você imagina mas é que é no início não é? tem mais também só para nos venderes não é? se não nos venderes também não a partir é quando recebes isso é que é problemático depois de ser é quando recebes não é que mas dá-me um exemplo de um pá do Air Drop não é que é que é que é um token que eu recebo não está bem mas isto é relevante pode uma coisa a sério uma coisa a sério há algum Air Drop que tu recebes que seja e Mutable X ah é verdade foi partido em 4 transações durante um ano inteiro ou seja a primeira se cá tinha zero as outras 3 já havia um valor de mercado ok quando é diferido assim no tempo o Air Drop não é só um certo no início se estás recebendo já tens o valor da aquisição ok 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 isso é um bom exemplo já tem mas depois de falar da aquisição depois também é relevante para as mais valias ou menos valias caso seja portanto recebemos a 3 mil não vendemos aquilo vale 500 se quiserem vender aquilo mas depois tem que englobar durante 5 anos que não recomendo a ninguém mas a partir de depois pode-se colocar com menos valias essa venda a aquisição é 3 mil e a venda foi a 500 pagaram 10% sobre 3 mil na verdade depois venderam 500 quase que venderam para pagar o imposto mas pronto outras questões se calhar aí até é relevante podemos tocar nisso talvez como pergunta final que é a questão das menos valias como é que nós podemos integrar menos valias de um qualquer token num report geral opa tens que englobar tens que englobar durante 5 anos que é uma pesadinha ou o que é que é englobar? englobar é que pôres na tua matéria imagina aquilo que se aplica à categoria A o imposto progressivo IRS tipo englobares lá as tuas mais e menos valias é uma opção normalmente tens que fazer as contas a ver se te compensa acho que se és tu a declarar sim dizer que és englobar que vai tudo para a matéria coletável não vai ter um tratamento distinto como é mais ou menos tem tipo 28% taxas autónomas e liberatórias impostos que são autónomos é outro que é daqueles rendimentos que tu obtens que é taxa progressiva portanto e podes englobar para essa taxa normalmente nunca compensa a não ser que tenhas realmente um rendimento muito inferior e depois tenhas uma mais valia imagina que vendes uma casa por algum motivo tu estás nos calambais portanto pode compensar mas são situações muito esporádicas pá eu acho que a mais é menos valias também é uma questão que estava a aportar ainda não investiguei muito a fundo mas só me parece sensato que tu as possas fazer no regime de menos de um ano ou seja não entra potenciais menos valias se aplicar o regime de isenção ou seja eu vendo como eu tiro a mojo vendo daqui a 3 anos e tenho uma perda de capital ou de valor não posso pôr as menos valias porque o regime é de isenção não pagas impostos nem para o bem nem para o mal agora se for menos de um ano pá pá é o regime igual pagas mais valias ou menos valias pronto mas é só para aquele ano portanto a isenção normalmente exclui se este cálculo de mais ou menos valias pá não importa não entra está isento tipo para o bem ou para o mal está isento responsabilidade é tua a meu ver pá lá já ainda não investiguei muito a fundo isto honestamente mas pá pela percepção que eu tenho é o que me faz mais sentido também não era uma loucura é aí o pessoal todo a criar tokenes falsos claro e o que vai acontecer eu estou desejoso de ver os próximos dois anos porque se vai ser tão criativo o pessoal vai inventar tanto de lixo pá que eu vou estar a rejubilar no caos que vai ser tu vai estar a comprar o lixo para ter menos valias eu vou rejubilar porque eu estou longe seja para nós seja para a Alemanha ou para outras outras jurisdições com organizações semelhantes sim 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 porque agora pá isto é um bocadinho como foi os mercados financeiros se calhar nos anos 80 e nos anos 20 o pessoal só inventava produtos em cima de produtos em cima de produtos que era para sempre fugir das definições claro que agora também já já pensaram mais um bocadinho agora também as definições que temos para instrumentos seja para cripto já são extremamente abrangentes mas antigamente não era assim era uma ação agora criámos as obrigações uma obrigação agora criámos fundos de investimento unidades de investimento agora criámos os warrants agora direitos de catábil Portugal morou se não me engano Portugal teve um atraso para 10 anos para criar os warrants ok já existiam na Alemanha já existiam nos anos 70 troca de informação meu Deus isso é uma loucura sabe o que está fazendo além mas os investidores vinham para cá com warrants e ninguém sabia o que aquilo era e não era nada nem podiam emitir se quisessem aquele direito de destacáveis não era uma realidade pois não é por isso que se criou aquela linha espetacular portuguesa que é os valores milhares atípicos que entra tudo lá para dentro Portugal teve sempre um atrasado a adaptar-se às novas realidades que é aí é pessoal está bem é parecido com alguma coisa destas parabéns é valores imobiliários não queremos saber o que é que vocês estão para inventar entra tudo aqui e somos extremamente abrangentes mais que qualquer qualquer outro ordenamento jurídico na União Europeia é engraçado é um tratamento bastante engraçado mas foi um bocadinho de estarmos tão atrasados dissemos chega disto vamos englobar tudo aqui se não for estes casos típicos há de ser atípico de ser tido tenho o mesmo tratamento que os outros mas ainda assim vai haver assim vai haver aí muita há coisas criativas que se pode fazer muita criatividade e vai ser muito engraçado já se vê algumas coisinhas eu já pensei em umas coisinhas também isso é para partilhar off topic off the record não é o meu exercício meramente académico claro sou eu é só para fazer um paper sobre isso olhem como podem criar uma coisa engraçada e se isto fosse uma realidade e se for público e se e se partilhar para depois nós criarmos muito bem tem mais alguma questão não alguém eu vou criar não tenho problemas mas acabas como o gajo de torneio do queixo é pelo bem da comunidade mas eu gosto de testar o malman testa os limites do sistema é sim é pelo bem da comunidade não há problema já fizeram um fork daquilo o problema já está resolvido para quem estava a fazer barulho foi isto o gajo de fibras o gajo de fibras ah espera aí é outra solução ok já não interessa já podemos ir para o fork infelizmente foi isto literalmente o que aconteceu no momento em que alguém conseguiu fazer o fork daquilo ou por algum motivo fez uma coisa bastante semelhante que já o pau morreu completamente o assunto coitado do homem de lá saberemos o que é que está a acontecer acho que aquilo não tem standing nenhum nem tem validade nenhuma mas opa foi mais fácil de estar com outra coisa qualquer qual é a acusação? depois lá está não acompanha mais não sabia qual era a acusação isso é que era o depois na outra que vimos não sabia foi a província basicamente ah pá porque havia sempre aquela que depois teve um papel ativo mas não se sabe bem como foi preso ah pá em teoria exatamente eu queria ir a salgaçar ainda por cima estava na Holanda acho que se misturou aqui um bocado pois o problema é esse o problema é que não sabemos exatamente o que é que foi a história por trás uma coisa é ele ser só um developer do parçó por coincidência ele se calhar por acaso imagina o gajo ser developer do torneio do cajo e por coincidência e é por coincidência e na mesma altura o gajo foi apoiado uma merda qualquer não tem nada a ver com aquela porra e pá o gajo não sabe porque mais ninguém foi não é? quer dizer mais ninguém foi é estranho não é? e é estranho o gajo porque lá sabe pode ele realmente ter tido um papel ativo usando o torneio de cajo mesmo sendo developer você para o branqueamento de capitais já a coisa é ele ter criado o software apenas a outra é ele ter ajudado ativamente outros a lavar dinheiro exatamente isso é que é ninguém sabe muito bem não é? mas não sabe pois é isso ou é só porque é russo também não se sabe sabemos só quando for neste momento daqui a dois anos ou três teremos a resposta vocês têm mais alguma pergunta para o Guilherme? sim Guilherme pá desde a última vez que cá vieste tivemos um período de bull market agora estamos em bear market o que é que tu achas que vem aí? só para tirarmos um bocadinho o tópico agora só para finalizar para tirarmos o tópico de leis e de coisas de impostos porque o pessoal deve estar cansado de ouvir isso só um bocadinho de conversa de bullies ou berries não sei qual é a tua opinião o que é que tu achas que vem aí? ah pá genuinamente neste ano e no próximo ano acho que vamos continuar neste mesmo registro acho que a desinflação há muito acho que há bastante medo em geral ou seja, nem só para cripto em geral ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer claro que a inflação há sempre aquele contra-argumento não é? Bitcoin para poder a inflação mas é uma tese extremamente minoritária exatamente o que eu acho que honestamente está a acontecer especialmente a nível institucional no longo prazo e as pessoas estão a começar a comprar agora mas agora para o curto prazo claramente é ver e isto para o longo prazo bullies justamente porque pá, tendo a estar um bocadinho a trabalhar com a indústria o trabalho diminuiu em termos de ativos a serem aceitos para negociar em prestadores de serviços não é? em mercados isso realmente que diminuiu porque também há muito menos projetos mas que efetivamente os projetos continuam a construir e a executar tudo continua exatamente como está ou seja estás bullies no setor mas não estás bullies no preço das coisas ok sim a curto prazo acho que realmente o interesse vai ficar morto diria quase ou pá se calhar mais um ano como está agora não é? mas isso é bom podemos comprar mais e está-se a construir acho que estão-se a desenvolver coisas bastante interessantes ou seja a perspectiva que eu mantenho é que por cada ciclo que se passa quando estamos no bear aquilo que se constrói é exponencialmente superior àquilo que foi construído no ciclo anterior certo pode ser até posso admitir que pode ser puramente lixo mas pelo menos a inovação então o que é que para ti é a inovação agora que está a ser brutal e que tu achas que vai explodir no próximo no próximo bull market será? isso é sempre isso é o problema de cripto eu nunca consigo dizer qual é que é 30 no próximo ano vamos alfa não mas repara o que está a ser agora e está um bocadinho under the radar quer dizer vezes um bocadinho pelas mídias mas o alfa agora é claramente stablecoins e stablecoins que estão a seguir o modelo não algorítmico de Luna ou ST mas o modelo do Anchor ou seja stablecoins que são emitidas com um colateral de um determinado ativo nativo de uma blockchain e está a aparecer bastante ou até colateralizados com LPs aquilo que falámos também no outro podcast por exemplo portanto há a haver um grande enfoque nesta questão das stablecoins e nestes protocolos que são de rendimentos depositados depois das stablecoins que são emitidas com um colateral e porquê? perguntam vocês assim também em título de curiosidade e porquê? 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 a quem é que interessa isto? quem é que interessa? quem é que interessa? diz lá interessa as baleias porque as baleias querem ter liquidez e não querem lixar o mercado então eu pego e no fundo é um bocadinho diz sempre que é um bocadinho o que os ricos fazem que é eles nunca vendem os seus ativos eles vão sempre como colateral para se capitalizarem é a mesma ideia imagina que eu tenho um milhão de BNBs opá um milhão de BNBs foste o que perdeste foste o que perdeste 500 mil semana passada não comente não comente não comente a situação nem sabes ver o que passou mas imagina se calhar um caso tenho mil BNBs opá eu não quero vender lá só com um bear market não é? não quero vender opá e se realmente vender se calhar só dos 100 mil BNBs pá vai afetar brutalmente o preço BNB e aquilo que vou realizar da venda dos 100 BNBs vai ser claramente menor do preço do mercado atual pá mas se eu puder pôr como colateral 500 BNBs e conseguir buscar um valor superior àquilo que eu ia adquirir a vender os 100 BNBs e ainda tenho os BNBs depois claro tenho que pagar a dívida pá consigo fazer a alavancagem sobre o meu colateral que é um bocado não deixa de ser alavancagem é um empréstimo mas tenho a liquidez necessária então eu enquanto eu consigo no fundo ter a liquidez que preciso sei lá para um investimento seja para comprar a minha casa para comprar o carro seja o motivo para o qual for mas consigo ter liquidez no momento que estamos todos bear certo sem tramar o mercado e isso está que nós temos estes protocolos diz isso desculpa isso aplica-se não apenas a stablecoins em si mas pronto qualquer tipo de protocolo de empréstimos de lending quer que seja certo sim mas um lending até às vezes passa por exemplo o caso do Nex que recorre mesmo a crédito normal e aí tu depois és repelar os tais de 14% e é um modelo de negócio que eles é um bocadinho no fundo a buscar esses pagamentos se quiser e o Nex surgiu sempre a ver acho que foi um modelo de negócio bastante inteligente porque ao contrário de Sales e tudo o resto eles sempre foram bastante transparentes nisso não significa que não possa entrar ainda e falta um dia desse sabe-se lá o que é que acontece sim e que não tenham tido alguns destes problemas que houve com os Celsius e outros mas à partida são um modelo de negócio que é viável que eles cobram 14% sob o crédito que tu pedes quer dizer e o colateral está todo lá tem auditorias de cima e abaixo e porquê que eles criaram isto na altura era o problema dos americanos que eles pagavam 35% sobre a realização porquê que eu vou pagar 35% se posso pagar 14% de empréstimo sem vender bitcoin certo 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 claro 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 mas isso é o camota tem minhas pazes claro claro em Portugal vai acontecer mesmo em Portugal se calhar responde uma outra coisa então porquê não usar DAI por exemplo pá pergunta básica porquê não usar DAI que já é colateralizado já tem esse sistema isso é precisamente a mesma situação ou seja tens o DAI imaginas isso para outras redes certo o que está a acontecer com o DAI é exatamente todas as redes ou seja o pessoal que tem hétero para codes claro que está brutalmente investido a mãe no micardown e está lá e tem envoltos gigantes porquê que isso não acontece sobre o protocolo está a começar agora por exemplo de coisas que é bear market ninguém quer vender porque não convém mas cada gente quer alavancar de uma forma natural não sejam CFDs nem contratos pá para adquirir mais ou para fazer compras sei lá o que eles quiserem e isso começas a ver muita dessa trend agora porque enquanto realmente não sair o micard e não for uma preocupação o stable account é que se calhar é o que vai dar para falar e se calhar para o ano quem sabe eu acho que é trend agora mas ainda continua assim um bocadinho baixo do radar não sei que estejas mais dentro dos ecossistemas mas se calhar para o ano como uma forma de vender o produto também interessa não é as well se calhar para o ano é que vai dar e olha para esta senhora mesmo inovadora brutal pá quem já quase que fazia de uma forma insustentável e DAI já faz as 2018 mas isto é que agora vai ser revolucionário até tirava 10 cêntimos que isso se calhar vai acontecer não diria para o ano mas já ao final deste ano vamos ver olha conversa muito fixe já vamos aqui com uma hora quase 40 quando cá vem a gente fica sempre até às tantas queres deixar os teus contactos e afins caso os nossos queridos ouvintes queiram contactar para tirar dúvidas e requerer os teus serviços pessoalmente trabalho quer dizer realmente pronto quando é mais da parte fiscal até riem em caminho para outros colegas mas provavelmente se for as coisas mais complexas tenho todo o gosto em ajudar também mas claro pode ter o meu contacto para qualquer questão até mais pequena que possa surgir estou sempre disponível para ajudar ora bem Guilherme Maia pronto no LinkedIn e no Telegram acho que é boy course se não me engano é isso mesmo fica na descrição fica na descrição pronto é exatamente isso vocês clicam na descrição e vão ter com o Guilherme é há um instante pá olha mais uma vez obrigado foi uma conversa muito fixe estiveste aqui a tirar dúvidas de nós todos Guilherme a tirar a tirar ou por mais dúvidas quem quiser ouvir as tuas opiniões tu fazes algum podcast tu fazes alguma coisa não sem dizer o Oceano Azul contigo uma vez por mês é mais para falar só um bocado da atualidade e assim tópicos mais gerais por acaso não faço nada devia fazer se calhar mas pronto mas não faço quando fizeres convida-nos da abertura eu vou ser ouvinte olha mais uma vez obrigado obrigado aos ouvintes que estiveram desse lado se ficaram com dúvidas contactem o Guilherme ou vão ao nosso Telegram e falem lá que ele também vos responde nós ainda continuamos sem Twitter portanto não nos vão ver no Twitter por esta semana vamos terminando espero que tenham gostado voltamos a falar para a semana obrigado por exemplo desculpa disso foi mesmo em cima se o Jack da hora sim estuera aí a ouvir para nos recuperar malmente está triste e abraço e até a próxima obrigado até uma próxima obrigado e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify YouTube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana e se inscreve no canal o i oi 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 Obrigado.